Olá, sabadão! Já estou chegando com toda alegria. 120 edições. É pra dizer com a boca cheia. Que orgulho! Que orgulho estar sempre com vocês. Mesmo que agora a gente tenha que seguir regras. E não pode ficar juntinho lado a lado. Mas nada muda esse carinho que nós temos por vocês. O Balanço Geral nos bairros do último fim de semana foi só alegria. Bom demais! Eu já te superei. Certeza, eu superei. Olá, Ares. Como sempre, com aquela energia boa, pra cima, comandando o Balanço Geral nos bairros. Chegou a hora, Silvia! Chegou! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Num sábado cheio de sorteios, teve espaço pros bichinhos. A FVO Alimentos Pet presenteou três pessoas apaixonadas por gatos. Elas participaram da promoção Meu Gato É Show. Nas redes sociais da FVO e da Record TV Goiás. Olha só que fofurinhas esses felinos. A Fabi, a Comunidade dos Gatos e a Adriana Niceto vão ter um monte de comidinha pra dar pros bichinhos. Outono chegando, o tempo está secando. Nós precisamos trazer pros nossos miau alimentos úmidos, alimentos de melhor qualidade. E é isso que a gente está trazendo aqui pra vocês. Valeu, Edivar! Quem também deu uma força pra gente nessa edição do mês de março foi o nosso parceiro Tectron. Quando pensamos em proteção de nossa família e de nosso patrimônio, aliada à descrição e profissionalismo, é com Tectron segurança privada. Já a segurança eletrônica, câmeras, alarmes, biometria, com produtos de qualidade e mão de obra capacitada, é com Tectron eletrônica. Atenção aí, ó. E produtos de limpeza, de qualidade, preço justo e que se preocupa com o meio ambiente, é com Tectron indústria química. Um momento muito esperado é aquele em que a pessoa vai poder dar aquela ajeitadinha no canto preferido dela. Vocês não fazem ideia do tanto de gente que espera um dia ganhar esse presente. Tipo assim, um sonho mesmo, sabe? Assim é quando a gente fala do presentão da construção da Irmão Soares. O divino como sempre com a gente. Ou melhor, com o povo. Mexe. Olha, ele tá mexendo bem. Ai, meu pai, eu vou falar aqui. Deixa eu pegar. 95, você já tá com o seu, ó. 95, 963. Presentão da construção. Tudo no aumentativo, ó uma loucura. Certinho? Já colocou, agora eu passo pro meu amigo do Procon, pra ele checar. Nossa ganhadora foi a Luciana Rodrigues Lopes de Oliveira. Pensa numa felicidade. E não é que ela já sabe exatamente o que quer fazer com o prêmio? Eu tenho que reformar meu apartamento e a casa do meu pai. De novo a mulher ganhou? Exatamente. É o terceiro do ano, o terceiro que a mulher ganha, né? Com certeza vai ser 11 no mínimo, né? Então assim, é legal saber que elas vão lá semana que vem, já começar a escolher o produto, né? Nesse momento já deve estar fazendo o orçamento, né? Já com o pedreiro e lá semana que vem escolher começar a sua reforma, né? Se de um lado a irmã Soares ajuda a realizar sonhos, do outro o Tatico leva comida pra mesa dessas pessoas. E eu tô falando de um ano de compra grátis. A gente sabe que isso vai suprir a necessidade de uma família aí por 12 meses, né? E ela pode levar tudo que tá lá dentro do supermercado. E o sorteio foi de boa. O Gilson não errou na aposta. Falou que a maioria dos ganhadores de um ano de supermercado Tatico é homem. E não deu outra. Éder Paulino da Silva ganhou em meio a milhares de cupons. A gente percebe que os homens estão participando também do Balanço Geral nos bairros pra ganhar esse superprêmio, né? Como você viu, o Éder ganhou e ele vai poder usar isso aí durante 12 meses, né? E a gente tem certeza que isso vai fazer a diferença na família dele. Meus amados, é com imensa felicidade que esse projeto que já tem tanto tempo aqui na Record TV Goiás, que a gente traz aí pra você do outro lado. Nesse momento tão delicado da vida das pessoas, a gente saber que vai ter o alimento na casa dessas famílias. E ao mesmo tempo, aquela casinha ser reformada pra ser o melhor cantinho dela. Nesse momento em que às vezes ela tá até sem emprego, tá até tão restrita do ir e vir. É assim que a gente quer continuar. É por isso que eu digo, participe de verdade dos nossos sorteios do Balanço Geral nos bairros. A gente não vai parar, porque a gente sempre quer ajudar você que tá aí do outro lado.